Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Maria Júlia Santana da Silva, e eu começo o vídeo dizendo Hoje em dia existe vários revivals e spin-offs de várias séries e vários dezenos em hoje em dia Mas já existe há muitos anos atrás, e no caso de Ren Stimpy Teve um spin-off adulto da série anos atrás que infelizmente fracassou E hoje farei a crítica do spin-off adulto de Ren Stimpy Ren Stimpy só para adultos, então vamos nessa? Ren Stimpy só para adultos, em inglês Ren and Stimpy Adult Party Cartoon É o spin-off adulto da série Ren Stimpy, criado pelo cartunista canadense, Joan Cricfaluse Que estreou na TNU TNN, antes de se tornar Speak TV, para se tornar mais tarde E atualmente para Mountain Network, em 26 de junho de 2003 e até 24 de julho de 2003 Com apenas três episódios exibidos dos únicos seis episódios produzidos Bem, tudo começou em 2002, quando a Viacom recontratou Cricfaluse agora para a nova versão da TNN, Speak TV Para fazer uma versão atualizada de Ren Stimpy Cricfaluse disse que a TNN queria uma versão extrema de Ren Stimpy E a TNN deu controle de escritura e conteúdo dos episódios Alguns escritores, roteiristas e animadores que estavam na série original de Ren Stimpy Retornaram em nesse spin-off, como Vincent Valer, Edith Fitzgerald e Jim Smith Mas uma parte do time da animação e de escritores eram um novo time de artistas Especialmente instruído e dirigido pelo próprio Cricfaluse Alguns dos dubladores da série original retornaram Exceto Billy West, o primeiro dublador de Stimpy E segundo dublador de Ren, substituindo John Cricfaluse Quando havia sido demitido na série original Dizendo que esse spin-off iria estragar sua carreira Então foi substituído pelo Eric Bausa como Stimpy Enquanto John Cricfaluse volta como Ren Quase todos os episódios foram animados na Carbuncle Cartons Em associação com a Big Star Productions e Pipa Animatium Services Com a exceção do episódio A Gravidez de Stimpy Onde a Carbuncle estava esperando o pagamento pela animação do spin-off Anteriormente a Carbuncle animou alguns episódios da série original de 1991 Nas duas primeiras temporadas Como vocês podem me perguntar Como esse spin-off foi cancelado com pouco tempo de um mês no ar? Foi devido por problemas na programação do canal Pois não quiseram arriscar exibir o episódio O Agito na Praia de Nudismo O título já diz tudo o episódio que já seria E o bloco de animações adultas da Speak TV Foi colocado em espera E outro motivo foi a péssima recepção que o spin-off recebeu dos fãs da série original E para piorar tudo de vez Aspunco, o estúdio de animação de Cricfaluse Foi fechado em 18 de julho de 2005 Por um processo da Carbuncle contra Cricfaluse Mas ele anunciou que os três últimos episódios Que não foram exibidos na TV Iriam ser lançados em DVD Titulado Reign Stimpy The Lost Episodes Traduzindo para o português Reign Stimpy Os Episódios Perdidos Que foi lançado em 18 de julho de 2006 Nos Estados Unidos Originalmente Reign Stimpy só para adultos Teria uma segunda temporada Mas devido a péssima recepção que recebeu Foi cancelada Devido a isso vários episódios foram cancelados Mas um especificamente deles Chamado Life Sucs Em português A vida é uma droga Seria a prequela do episódio Reign Procura Ajuda E seria um filme televisivo Infelizmente foi cancelado No Brasil O spin-off foi exibido no multishow em 2004 Mas legendado E mais tarde pela saudosa VH1 Brasil Em 2007 e 2008 Dublado em português Infelizmente não achei os comerciais Da exibição do spin-off no Brasil No multishow e na VH1 Brasil Se alguém tiver esses comerciais Me avise e poste elas aqui no Youtube Pois devemos preservar a história da TV paga brasileira Nos anos 2000 no Youtube E essa foi a crítica do spin-off adulto Vídeo Reign Stimpy Reign Stimpy Só para adultos Podemos sonhar que um dia Reign Stimpy pode voltar Como um novo revival Pode acontecer um dia E eu desejo isso Se vocês quiserem assinar minha petição Para isso acontecer O link estará na descrição desse vídeo Te vejo no próximo vídeo E até a próxima